O que é o Brasil? Então, há um empate de ir também para as oitavas de final da Copa do Mundo. Você é o nosso convidado, duelo europeu. A partir de agora, então, a gente conta tudo sobre França e Dinamarca. Que seja um bom jogo e que você se divirta com a gente na tela da Globo. Bom dia, Caio. Tem favorito para um jogo desse tamanho? Olá. Bom dia, Vilânia. Eu acho que tem tudo para ser um jogaço. Se a França poupa alguns titulares, a gente vai ter Ericsson de um lado e Griezmann do outro. E acho que até por conta do retrospecto de vir de duas vitórias, a França pode ser, sim, apontada como favorita. Bom, dissemos aqui que a França joga classificada, mas joga para se manter na primeira colocação do grupo. A situação da Dinamarca, ainda que seja confortável porque precisa de um empate... Mano, 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 jogador do Atlético de Madrid, dá para o Giroud, recebeu de volta Giroud com a canhota, bateu! Toca na bola, dá um tapas de Michael e é escanteio! ...do campo, está faltando esse lampejo dos jogadores de frente. Cornelius pelo meio, Ericsson chegou, dividiu! Dembélé vai daí, só ameaçou, trouxe para a direita, chutou! Passa a direita! Enfim, na jogada que o Caio pedia, a individualidade... ...esses laterais, olha só a bola enfiada para o Griezmann, ajeitou Giroud, perdeu! Pode cruzar, Cornelius espera ou pode bater para o gol? Soltou o Mandandá, pegou de novo! Medida tenta afastar, toca mal, sobrou para o Larsen, bateu para fora! Na entrada da área da Meia Lu, Lemar, Fekir, Fekir, bateu! Vai para fora, ela explode na rede pelo lado de fora e metade do estádio comemora... ...que demora!